Bem-vindos ao Food Hunter e hoje nós vamos conhecer o Distrito Porto Cervejeiro. Bem-vindos ao Food Hunter e hoje nós vamos conhecer o Distrito Porto Cervejeiro. Bom pessoal, eu estou aqui com o meu já mais novo amigo Fred, eu fui convidado para conhecer o local aqui, estou conhecendo um pouco da história do lugar, como foi a luta para conseguir esse espaço aqui. O Fred não só, aí ele vai contar um pouquinho para a gente como é que foi para transformar esse lugar, eu posso dizer que esse aqui é o primeiro group up? Primeiro dentro da regulamentação brasileira, o que se encaixa. Já existem estabelecimentos funcionando no modelo de group up, mas agora foi a primeira legislação criada específica para group up e a gente é o primeiro estabelecimento a conseguir se regularizar dentro desse perfil. Primeiro vamos começar por outra parte, o que é o conceito do group up? O group up na verdade é uma cervejaria, um bar e um restaurante. É um bar que tem a sua própria produção de cerveja e toda a produção ali é para consumo no local. Então junto a gastronomia, junto o consumo da cerveja com a própria produção da cerveja para consumo ali mesmo, sempre fresco. O pessoal vai ver ali depois, eu vou mostrar uns trechinhos ali, vocês vão poder ver a fábrica. A fábrica é literalmente do lado de onde o pessoal fica sentado, então não tem mais próximo que chegar da fábrica, impossível. Só se o cara beber direto da torneira, saindo. É uma alternativa. Não duvido, cara, você podia lançar uma modalidade que o cara paga e sai assim, a nossa torneira. E a fá é liberada. Boa, boa. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui de prova? Então aqui, aí eu trouxe para a gente três cervejas diferentes para a gente experimentar agora aqui. A Magrela, a primeira delas aqui, mais clarinha, que é uma cerveja bem suave, bem agradável, repressante, vai trazer a presença no sabor do malte, o lúpulo vem no leve toque mais para dar uma repressância para ela. Sim, ela é uma boa cerveja talvez para tomar no verão, dia quente, que nem está hoje. Hoje ela está super bem, está super agradável e ela desce muito bem. A cerveja leve agrada um grande público. A Magrela, então, é essa mais suave. A Amora, a Amora Saison, é uma cerveja do estilo Saison, uma cerveja que é o estilo belga, uma cerveja que traz uma característica da fermentação, da levedura, é um condimentado, é um leve frutado, tem um final bem seco, que deixa ela super repressante, super agradável, bem saborosa. E na última aqui, a gente tem o vermelho um pouco mais intenso aqui, a nossa Old Red, que é uma Double IPA, é uma IPA um pouco mais avermelhada. Já com muito mais amargor, né? Então, é, como uma IPA, ela já traz a característica bem destacada do lúpulo, né? Sim, sim. O aroma, o sabor, o lúpulo, o amargor presente. E ela sendo uma Double IPA, ela traz isso ainda mais potencializado. Mas numa cerveja que busca ser equilibrada para se tomar com tranquilidade. Não é aquela cerveja só para um golezinho e outro. Não, é uma cerveja que tu consegue pegar um pint e tomar super tranquilo, apesar da potência dela. Vamos lá então, vamos provar? Deixa eu pegar essa magrela aqui. Vamos lá, com vontade. Vamos lá. Cara, tá bom. Vamos junto, né? Cara, bem gostosa, bem refrescante. Ela tem um... Eu consigo ver tomando ela num dia quente, assim, tipo em casa mesmo, de piscina, assim, tipo de coisa. Bem tranquilo. Ela parece ser bem refrescante, assim, nada muito... Vem o sabor do malt dela, o amargor dela não é muito aparente, tem um leve gustorzinho na boca. É BTU que fala? IBU. IBU, né? Desculpa. Uuuuh, uuuuh. IBU, quantos IBUs tem ela? Essa tem 19 IBU. 19 IBU. O IBU, ele é uma unidade de amargor. Nem sempre é exatamente o que a gente sente, né? Mas é uma boa referência, é um amargor teórico, popular dali. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. É aí, então, é uma fruit size-on, uma amora. Isso aí do vídeo, ó. Olha a corzinha da amora. Bonita, né? É uma cervejinha, a base dela é uma cerveja bem clara. Ela é pouco alcoólica. A gente chama a base dela, a gente tem ali também conectado na torneira. É uma table size-on, porque é uma size-on de mesa. Ela tem 4% de álcool. A cerveja é super suave, agradável. Dá pra tomar em qualquer momento do dia pra ser pouco alcoólica. Nesse caso, ela é clarinha. E aí, nesse caso, a cor dela vem principalmente da edição da amora. Cara, muito boa. Muito boa. Ele tem esse gostinho mais ácido, né? Mais cítrico, né? É ácido, é só deixa um... Vai aí, vai aí. Deixa uma asdezinha no final, aquecida ali, uma salivação. Aham, aham. Vamos pro último, né? Pra fechar o dia, né? Listo, a Old Ready. Essa aqui é a Old Ready, né? É uma Double IPA. A gente chama ela uma Double Head IPA. Tá. 19 IBU. 19, 20 na amora. E essa é a 80. 80? Tá. Essa aqui era a Double IPA. É uma Double IPA. Tá, por isso que ela tem uma quantidade tão grande de IBU. Isto, isto. A nossa IPA ali, no caso, ela é 62 IBU. A nossa IPA que tá conectada hoje. É amarelo IPA. E a nossa Double IPA vai pro 80. E ela tem 8,5 de álcool. Cara, é muito boa. Muito boa a Old Ready. Porque eu sempre associei o IBU diretamente ao amargor em si. Mas eu acho que como ela foi feita, eu não sinto aquele gostão de chá de boldo, assim. Tu pega, às vezes, daquele... Sabe aquela cerveja preta que tu tá assim, ó? Deus do céu, que que diabo é isso aqui, cara? Que é intragável. Cara, não. É que tem. É que tem todas as variações dentro da composição da C3, Gemina. As pretas, no caso... O que que tem nessa aqui? É, isso daí, na verdade, é a composição dos grãos, né? Porque a base da cerveja ali são os cereais, né? Os maltes, os cereais não maltados, o lúpulo, a água e a levedura. Isso é o formato de cerveja, basicamente. Depois pode ter algum outro... Por favor, não fica com sede, não. Tá, tá. Vamos lá. E aí E aí Vamos lá, Tony Lugar.